Aumenta o paredão, DJ Léo, barulha essa Aumenta o paredão, de uma louca, barulha essa Eu disse, ô bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, 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 joga Oh bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, foda, xereca Vai parar de graça, joga, foda, xereca Vai parar, pode jogar, xereca Ai tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema, é jibatado Na perereca é socadão, sem pera é jibatado Na perereca é socadão, sem pera é socadão Sem pera é socadão, sem pera é socadão Sem pera é jibatado, na perereca é socadão Aumenta o paredão, DJ Léo, barulha essa Aumenta o paredão, de uma louca, barulha essa Eu te sei, ô bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, 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 porra da xereca Se o bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga, foda, xereca Vai parar de graça, joga, foda, xereca Vai parar, pode jogar, xereca Ai tá na pista pra negócio, tô forte no esquema Não gama no pai, não gama que é problema É jibatado, na perereca é socadão Sem pera é jibatado Na perereca é socadão Sem pera é socadão, socadão, socadão Sem pera é socadão Sem pera é jibatado Na perereca é socadão